Olá pessoal, tudo bem? Essa boa notícia é para os fanáticos por automóveis, especialmente aqueles apaixonados pela Kombi. Esse ícone das quatro rodas vai voltar a ser fabricado. Desde 2017, que a Volkswagen fala em reeditar esse modelo que fez muito sucesso no mundo inteiro, especialmente aqui no Brasil, a gente ainda tem várias rodando por aí. Agora veio a confirmação. Vamos ter Kombi de novo e o novo modelo, a nova Kombi, vai ser elétrica. A montadora afirma que a nova Kombi estará no mercado a partir de 2022, no mercado americano. Para chegar aqui demora um pouquinho mais, né? Mas o que você achou dessa nova Kombi? Já andou muito de Kombi? Conta para a gente aí e compartilhe essa notícia, porque certamente você tem alguns amigos que são apaixonados pela Kombi e tem boas histórias para contar. Gostou? Todo dia no programa Alexandre Ferreira, a partir de meia-noite, aqui na Super Rádio Tupi, tem boa notícia para você. Compartilhe aí! Queria abraço!